O que é isso do João Guilherme? Eu vou querer fazer os maquiagens, que ele pinte a unha E pra mim, o João Guilherme, esses meninos, o Vitão Eles são referência pro Jesus de Pujar Vitão também é outro que tá assim Me surpreendendo Gente, o Vitão tá admirável assim Cara Não, isso daí não é sério, velho Ai que legal, ai que legal Ui, ele usa maquiagem, ui que legal Coisa ridícula Soldado Presta bastante atenção aqui, cara Que eu vou ser bem breve, tá Vou ser bem breve, vou ser rápido Mas vou ser pontual Se tem uma coisa mais ridícula Do que um homem Buscando não ser homem, né Mas de uma forma forçada Pessoas com um grande nível de público Assim, com a grande massa Das pessoas Que é manipulável Acaba falando isso pra elas, cara Tipo assim Ai, nada contra Eu vou incentivar o meu filho Eu vou ser a favor dele pintar a unha Eu vou ser a favor dele Usar maquiagem E etc Cara, olha o nível Que uma influenciadora chega Pra tentar atrair as pessoas Pra tentar não ser cancelada Pra tentar Se aceita na sociedade Ninguém falar mal dela Aonde chega Uma pessoa que põe a cara na internet Da opinião Pra ela não ser cancelada Pra todo mundo Pensar que ela ama a todos Na real, a todas, né Pra pensar que ela ama a todas E essas coisas Em geral Cara, não tem nada mais ridículo Do que um homem Ainda mais um garoto, né Que tem instintos masculinos Tem a testosterona Alta Ele vai sim ter desejo por mulher Vai querer ver revistas de mulher pelada Vai sentir atração física por mulheres E etc Mas Tu ser um pai ou uma mãe Que incentiva o teu filho a usar maquiagem A pintar a unha Não é coerente, cara Antigamente, até no meu tempo Que não é nem tão longe assim Eu via filme de luta Eu via desenhos animados De luta De agressão física E eu achava super legal E acho até hoje Eu nunca pensei em usar as maquiagens Da minha mãe, cara Nunca pensei em passar o batom na boca Pintar a unha Entendeu? E ninguém nunca me incentivou a isso Agora, se tu já é maior de idade E tem a opção sexual Que não é de hétero Beleza Foi uma escolha sua Eu tenho um sentimento ali É as tuas questões Mas agora tu incentivar uma pessoa A levar outro caminho Que não é o que ela deseja Ou ficar incutindo ela Por exemplo, a criança brincar de boneca Ou a criança usar maquiagem A criança pintar a bunda de vermelho Cara, olha o nível que chegou à sociedade, né? E ainda mais Ser incentivado A se tornar um homem feminino A se tornar um esquerdomacho A se tornar uma fresca Uma marreca E ele ter esse apoio em casa, né? Cara, eu não consigo entender mais As proporções que o mundo está se tornando A grande mídia As grandes pessoas As grandes influenciadoras Elas estão cada vez mais Tornando as pessoas De forma inconsciente Consciente, né? Do que elas estão falando Alienadas Alienadas Sem elas mesmas decidirem O que elas querem fazer Sem elas mesmas tomarem uma opção Por conta própria Entende, soldado? Então isso é bastante complicado, cara E elas falaram ainda Super apoia essa nova geração Que vai vir De homens que se maquiam Que homens que dão a bunda Que homens que pintam a unha Cara Por que que tu vai incentivar isso, cara? Por que que tu vai incentivar O cara a pintar a unha O cara a usar maquiagem Entendeu? Isso é muito louco, cara Ainda mais crianças Tu incentivar crianças a fazer isso Crianças a brincar Que a grande mídia quer fazer isso Que a grande massa Acha legal, né? Ah, ele é feminino Tudo bem Vamos incentivar ele a usar maquiagem Mas mesmo não querendo Vamos incentivar Mesmo a pessoa não querendo Vai acabar sendo incentivado Pra não ser cancelado Pra não desagradar as pessoas no geral Cara, tu tem noção Do quanto isso é ridículo? Isso aqui é um vídeo sério É uma reflexão É uma análise Porque cada vez mais O mundo tá se tornando ridículo Escroto Sujo Nojento Mundo porco Entendeu? Onde é feio ser homem Onde é feio Tu demonstrar Tua agressividade Teu poder Tua intensidade A tua força masculina E tá Bola